Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu estou trazendo para você informações sobre um santo que ajuda em loteria, em apostas, em jogos de sorte, de azar, em dinheiro. Um santo muito bom chamado São Cono. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito e querendo marcar uma consulta comigo. Me procure pelo WhatsApp, está aqui embaixo na descrição do vídeo. Quem foi? Quem é São Cono? Como se escreve? C-O-N-O. Cono. Ele nasceu na Itália. Era filho de camponeses, né? Os pais dele tiveram o Cono numa idade já avançada. E durante a gravidez, a mãe dele teria sonhado com um clarão. E essa visão foi interpretada por um padre local que nasceria uma criança importante e de bastante notoriedade. O nome Cono quer dizer algo perfeito em um dialeto de Salerno. Desde cedo, ele quis se dedicar à vida religiosa, o que não agradou seus pais, pois era filho único. E seus pais, como eu falei, já estavam numa idade avançada e Cono era tudo o que eles tinham. Então, ele se apresentou ao monastério de uma cidade distante do povoado. Seus pais o seguiram e ele se escondeu no forno do monastério Santa Maria de Cadoça. São Cono conseguiu se salvar por um milagre de ser queimado dentro do forno. Seus pais, então, entenderam o ocorrido como um sinal de Deus e aceitaram o caminho escolhido pelo filho. O santo se dedicou às orações e à meditação durante os anos que viveu no monastério. Antes de completar seus 20 anos, mais ou menos entre os 18 e os 20 anos, em uma tarde quente, ele recebeu um sinal, uma mensagem de Deus, falando que essa noite Deus chamaria por ele. E ele realmente, nessa noite que ele recebeu a mensagem, ele foi embora, ele partiu. Foi chamado, foi convocado para o outro plano. São Cono faleceu. Desde então, o santo vem realizando muitos milagres para aqueles que rezam com fé a sua oração ou rezam com fé uma oração particular, pessoal para ele. Ele foi considerado santo entediano na igreja da Anunciata, onde encontraram o sino de 1333 com a inscrição São Cono. Porém, somente entre 1871 e 1872, foi reconhecido como santo pelo Papa Pio IX, tendo sua primeira igreja inaugurada entre 1884 e 1885. Pio IX, Pio IX, enfim, né? Tendo sua igreja reconhecida, inaugurada entre 1884 e 1885. Tem alguma discrepância nessas datas, porque faz muito tempo. Mas, os italianos que foram para o Uruguai, nosso país vizinho aqui, popularizaram seu culto por lá e ele tem sua festa comemorada todo dia 3 de junho. Ele é conhecido em algumas partes da Itália, mas ele é muito cultuado no Uruguai. Sempre com grandes celebrações. Também é cultuado na Argentina, onde o santo é patrono das apostas de loteria, dos apostadores de loteria. E seu culto também tem presença em Nova Iorque, lá nos Estados Unidos, e em algumas cidades europeias, fora da Itália também. No Brasil, ele não é tão conhecido ainda, mas quem confia em seu poder é atendido. E como que você pode cultuar São Cono na sua casa? Reze para ele, em qualquer dia de sua preferência, um Pai Nosso e o Salmo 23, que é o Salmo do Dinheiro. Pode acender uma vela branca e colocar um copo com água ao lado da vela no seu altar. Você pode sempre pedir boa sorte para ele e conversa, pedindo para que ele te ajude, te dando boa sorte, para que você vença nos jogos, para que você tenha sempre dinheiro em abundância, e que toda vez que você ganhar numa aposta de loteria que seja, você doará pelo menos 10% a alguém que precise. Não precisa dar para a igreja, não. Pode ser alguém que você conheça e que você saiba que está precisando. Lembrando sempre que a melhor caridade que a gente faz antes de ajudar o próximo, o próximo desconhecido, é o próximo que está perto. É o próximo que você sabe que está precisando de algo. Aí sim, depois de ajudar esse próximo, você ajuda o próximo que você não conhece. Para fazer com que ele te ajude de uma forma mais eficaz, com os números da sorte também, é legal deixar uma vela de sete dias no altar, acesa, não adianta deixar a vela apagada. Tem que acender a vela de sete dias, um copo com água do lado, bota um galhinho de alecrim e consagre o alecrim para ele, pedindo para que ele te guie no caminho da sorte. A vela acabou, pega o galho de alecrim, reza para ele pedindo que ele mostre os números da sorte em sonho. Deixa dentro da fronha do seu travesseiro por tempo indeterminado. Seus sonhos começarão a ser inspirados por ele. Deixe um caderninho do lado da cama. E nesse caderninho, toda vez que você acordar de manhã, ou até no meio da noite para fazer xixi, você anota no caderno a intuição dos números que vêm na sua cabeça. Vai no banheiro, enfim, vou fazer um exemplo aqui. Você acordou no meio da noite, porque tem gente que acorda bastante no meio da noite. Então você acordou, vai na sua intuição ali, que número está vindo na sua cabeça. Anota no caderninho, anota, que isso vai ser muito importante, porque dali vai surgir o seu número da sorte para jogar. Você também pode pegar uma folha de louro e oferecer a ele no mesmo esquema do ramo de alecrim, botando ali do lado da vela, só que o louro você vai colocar dentro da carteira depois, não na fronha do travesseiro. Fazendo tudo isso, você vai reparar que até durante o seu dia, você vai começar a ver números repetidos. E não estou falando aqui de horas iguais, mas números aleatórios, que se repetirão no programa de TV, numa série, em mensagens, no outdoor, na rua. Sabe, você vai começar a ver aqueles mesmos números sempre. É um sinal do São Cono para que você jogue naquele número. São indicações também de números para você fazer a sua fezinha com frequência. Tem uma oração muito legal do São Cono, uma oração específica. Você pode fazer uma oração do seu coração, mas eu vou ensinar aqui a oração específica dele. Eu acabei adaptando a oração para que ela se torne mais eficaz para você. A oração é a seguinte. Querido São Cono, se for de sua vontade ou for merecedor, me dê ajuda para que eu vença uma aposta. Se é 3, é porque é o dia da sua morte. Se é 7, e no 7 é porque é o número que somam as letras do nome de São Cono. Se é 18, é pela idade em que faleceu. Se é 11, porque é o número da sua igreja em Flórida, no Uruguai. Se é 60, é porque quando trouxeram sua imagem da Itália, numa das sandálias estava esse número. Se é 72, é porque é o final do ano em que foi canonizado em Roma. Se é 85, é o final do ano em que se inaugurou a sua igreja. São Cono, me ajude a vencer nessa aposta. São Cono, traga-me a boa sorte. São Cono, traga-me a prosperidade financeira. São Cono, me ajude a vencer essa aposta. Que assim seja, que assim se faça, agradeço. É uma oração que eu acabei adaptando, ela era um pouquinho diferente, mas adaptei porque eu acho que dessa forma ela se torna mais eficaz. Mas o melhor de tudo, não vou dizer nem que é essa oração, o melhor de tudo é você se conectar a nível pessoal com São Cono. começar a cultuar, conversar, aí você vai começar ganhando prêmios pequenos, depois prêmios um pouquinho maiores. Também não espere ganhar na mega cena, assim, né? Não é dessa forma, ele vai te ajudar dentro das avenidas de manifestação. O que são avenidas de manifestação, Pedro? Possibilidades. Vai se manifestar dentro das possibilidades e do seu merecimento também. Mas não se esqueça de, caso você consiga as graças com ele, propagar, sim, a fé no São Cono, que ele é um santo muito bom e ele ajuda, sim. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha com seus amigos. Querendo marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp, que está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Não se esqueça, a melhor forma de se conectar com uma deidade, com um santo, com quem quer que seja, é sempre com oração do coração, sempre com fé, sempre de boa vontade. Nunca por obrigação, nunca querendo obrigar o santo, a deidade, a entidade a fazer algo por você. Pedindo, com humildade, realmente com gentileza, tá bom? Então, se inscreve no canal, querendo marcar uma consulta, me procure pelo WhatsApp, está na descrição do vídeo. Um forte abraço para você, até a próxima. Que São Cono, nos dê sempre algo. Boa sorte!